Já estamos no melhor dia, portanto, vivendo o nosso milagre, sendo grato ao Pai dos Espíritos por acordarmos. Eu espero no Pai que você tenha tido uma noite totalmente reparadora, agradável. Quero também que você desfrute já desta manhã da sabedoria divina que você crie uma ambiência mental a ponto de rechaçar todo o entendimento nocivo, toda a impureza emocional e que você consiga discernir o que é bem e o que é mal. Equilíbrio e maturidade devem permear a sua vida. Não faça nada impulsivamente, não toma nenhuma atitude sem refletir. Dois pesos representam duas medidas, muitas das vezes diferentes. Não deixe que ninguém decida por você. A escolha aqui dentro, no seu coração, no seu sentimento, deve ser sempre feita por você, porque muitas das vezes pessoas que opinam sem viver aquilo que realmente você está inserido podem estar decidindo por inveja, por ciúmes e aí a sua vida descerá ladeira abaixo. Você tem o espírito do Pai em você, você tem condição de exercer com equilíbrio e maturidade o que é melhor para a sua vida. Eu dizia ontem à noite antes de dormir, a bebida é nociva no seu excesso porque ela tira o poder de concentração de foco. Muita das coisas que nós escolhemos foi relacionada ao uso abusivo do álcool, de drogas e impelida pelo ciúme. E eu quero brevemente hoje falar com vocês sobre o ciúme. O ciúme, quando na sua mais alta escala, na patologia, ele é extremamente nocivo. Os maiores crimes passionais é pelo ciúme. Na verdade, a pessoa pensa que é por amor, mas não é, porque quem ama não mata, quem ama não fere, quem ama cuida. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, quem ama cuida. O ciúme patológico, ele é nocivo, ele é capaz de fazer com que a pessoa tome atitudes que ela mesma te conheça. Ela cega, ela leva ao abismo, ela destrói família, ela destrói o ser. Ela põe em curso toda a trajetória de uma vida feliz e saudável. O ciúmento, ele é capaz de destruir e praticar coisas que ele jamais imaginaria. E ele faz isso em nome de um sentimento que ele mesmo desconhece. Ele faz isso pensando, eu não suporto a separação. Eu tenho ciúme das minhas roupas, tenho ciúme de objetos, tenho ciúme do meu marido, tenho ciúme da minha mulher, dos meus filhos. Se mete no relacionamento do filho, da nora, da filha. Isto tudo é muito preocupante, porque isto foge o equilíbrio emocional. E quando vê, a pessoa já cometeu. Olha, nós estávamos vendo uma série, Elize Matsunaga. A mulher picotou um empresário bilionário, pai da sua filha, por ciúme, um desequilíbrio. Ela foi deixando que sentimentos começassem a invadir e destruíssem o seu emocional. Criou uma fortaleza. Meu marido está me traindo, eu não presto, ele vai me internar, eu estou ficando maluca. Não, eu não posso. E agora? Vou perder meu recurso, vou perder minha família. E aí, se autodestruiu. Por quê? Porque a gente vai alimentando a nossa vida com esse lixo emocional, criando essa acidez mental. E quando você vê, a pessoa comete mesmo. O que diz o sábio em Cantares, em algumas bíblias, está escrito Cântico de Salomão. Olha só. Capítulo 8 de Cântico ou Cantares. Olha só. Põe-me como selo sobre o seu coração. Cantares 8, versículo 6. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor, ele é forte como a morte. E duro como a sepultura, o ciúme. Então, qual é o tema desta minha breve conversa com os senhores? Ciúme. Um demônio que corrói. Demônio em que sentido? De uma criatura das trevas? De um ser espiritual? Não existe demônio como ser espiritual. A palavra demônio, da sua etimologia grega, da raiz grega, significa daemon. É um estado de espírito. E o ciúme é um daemon. Porque te coloca num estado de espírito destrutivo, negativo, capaz de despertar os sentimentos dentro de você, adormecido, que você jamais conhecia. O ciúme mata tanto quanto câncer. Quando não mata lá, mata aqui. Quando não mata externamente, corrói internamente. Pessoas têm as unhas toda comida destruída. Noites de sono, come exageradamente por conta do ciúme. Graças a Deus que nós, aqui, na manhã de confissão de fé, estamos aprendendo com o Pai a manter o nosso equilíbrio emocional. É por isso que nós temos a consciência de que equilibrar a mente, o pensamento, não deixar se levar por emoções e detectar o quanto antes que você não pode se entregar a este sentimento para não destruir a sua vida. Casamentos foram destruídos por conta de ciúme. A mulher que chega em casa, que vasculha o telefone. É claro que existe homem que realmente dão motivos para ela. Mas é você que tem que, antes desse ciúme, que vai tirar a vida dele ou a sua, você resolver esta situação. Se você não confia no seu marido, chame, converse. Se você não confia com a sua mulher, discuta a relação. Se você não confia na sua nora ou no seu gênero, procure equilibrar ações para que você não se meta na vida do outro, porque senão você destrói o casamento dos seus filhos e destrói a sua vida. O ciúme, quando possessivo, e grande parte das pessoas vão desenvolvendo, porque isto vai evoluindo. Você tem ciúme hoje, não gosta que ela se veste, não gosta que ela bota aquela roupa, mas isso vai se evoluindo para uma doença mental. A pessoa vira psicótico. Isto aqui vai evoluindo para um grau de patológico desenfreado. E quando você vê, você quer ou se... Me desculpe, você prolixo. Ou você mata lá ou você se mata aqui. Corrói. Dioi. Então, como é... Comece a detectar. Comece a ver se você está evoluindo um sentimento de ciúmes. Se tem um nível de ciúme a ponto de proteção, isto é o ciúme natural. Não gosto que mexam com os meus filhos. Isto é uma outra escala. Poderíamos qualificar com outro nome que não seja ciúme. Mas para que você entenda que isto não deve evoluir para a ponto de... Vai aonde? Que roupa é essa? Deixa eu cheirar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a sua carteira. Deixa eu ver a sua roupa. Onde você estava? Seguir. Ir atrás. Isto aqui é possessivo. E nós não somos donos das pessoas. Elas são vidas emprestadas. Eu não sou dono da minha esposa. Ela é uma vida emprestada. Eu não sou dono do meu filho. É uma vida emprestada. Eu não sou dono de mim mesmo. Isto é uma vida emprestada ao meu espírito. Eu não devo ter ciúmes da minha esposa. Ou eu confio para tratar bem. Ou terei ciúme. Isso vai evoluir para uma atitude positiva. E aí, então, vai destruir a minha vida e o meu casamento. Não posso permitir que este daimon que está em mim, que está em você, seja ativado sem motivo algum. Eu não posso permitir que este daimon venha corroer a minha paz. Tirar o meu equilíbrio. Tirar o meu foco. A ponto de fazer a minha sobrevivência um desespero absoluto. Porque você sabe? O puto imaginário, ele é tão forte quanto a sepultura. O ciúme é duro como a sepultura. Deixe-me ler novamente. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como morte. E duro como a sepultura, o ciúme. Então, o ciúme, ele evolui no campo fértil da imaginação. O que eu vejo tem limites. O que eu imagino é ilimitado. E aí, eu crio fantasmas com cenas desesperadoras. E quem já passou por isso sabe muito bem. Quem já destruiu o seu casamento sabe muito bem. Quem já destruiu a sua vida, muito bem. E quem já destruiu a sua vida, o seu casamento e o seu relacionamento com os seus filhos, precisa saber bem o que eu estou falando nesta manhã. Tenha paz de espírito. Desenvolva uma capacidade mental. Diga consigo mesmo. Como quem toma uma cápsula, como quem toma um antibiótico de manhã à tarde e à noite. Diga, tudo está bem. Deus está no controle. Eu confio. Eu acredito. Eu me permito acreditar. Até porque, quem te trai, não está traindo a você. Está traindo a si próprio. A maior traição não é quem comete um erro. A maior traição é quem trai, acima de tudo, a tua confiança, o teu amor e não pode permitir que este demônio seja ativado na sua vida a ponto de você baixar o mesmo nível da outra pessoa. Você tem o direito de ser feliz. Você é feliz. Você tem o direito de ter equilíbrio emocional. Você tem o direito de moderação. Goste com moderação. Não goste além do que convém para que este sentimento não evolua para um ciúme patológico a ponto de você tirar a vida do outro enquanto você vai tirando a sua própria vida. Meu nome é Geraldo Moraes, sou teu irmão em Cristo. Daqui a pouco, às 10 horas, no canal Graça Sem Retoque, temos uma palavra, há dois, eu e a minha esposa. E às 11h40 eu estou de volta. Eu recebo, creio e tomo posse. Que você vai começar a ver se você está evoluindo um ciúme, porque isso é um demônio que corrói. Beijo no GG.